4 horas, de onde vocês vêm? Cajati Caramba! Eu até esqueci o nome, né? Porque a gente pegou 4 horas de trânsito Toda a diversão se transformou em cansaço da estrada E chegou aqui todo mundo de Cajati, feliz da vida A Jana, ganhadora de um prêmio O Sandro, ganhador de um prêmio Valeu a pena Agora, tem gente aqui que não vai pra Cajati Vai pra Cajamar